As secretárias da Saúde, Roberta Santana e da Educação, Adélia Pinheiro, visitaram as obras do Hospital Ortopédico da Bahia e do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia. Os equipamentos estão com 85% do projeto concluído e funcionarão como um complexo de educação e saúde. Essa unidade de saúde vai funcionar integrada, compondo um complexo junto com a escola Mãe Estela, que fica aqui, vizinha dentro do complexo, trazendo para cá estudantes como campo de prática de estágio. No local já foi entregue um colégio que faz parte do centro educacional e está sendo concluída a etapa da escola técnica. Já no hospital estão sendo construídos ambulatório, 10 salas de cirurgia, centro de reabilitação, hospital dia, bioimagem, além de um centro de ensino e pesquisa. Foram investidos 250 milhões de reais. Teremos aqui 212 leitos, dos quais 20 leitos de UTI, um centro de reabilitação com piscina. Nós estamos com toda a equipe aqui, quase 600 pessoas trabalhando diuturnamente para entregar isso aqui, que vai ser uma grande entrega.